Eu quero fazer, Sr. Presidente, hoje uma gravíssima denúncia contra o Conselho Curador da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, que é a fundação responsável, que é a mantenedora pela Faculdade de Medicina de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, uma das melhores faculdades de medicina do nosso país, Sr. Presidente, que vem passando por uma crise por conta de interferência desse Conselho Curador. Eu tive a oportunidade de conversar com alunos, com pais de alunos, com professores, com o Sindicato dos Professores, com o CIPRO, com o professor Celso Napolitano. Tenho conversado com a comunidade acadêmica dessa importante faculdade. E a situação lá é grave, Sr. Presidente. São várias as denúncias contra, sobretudo, o presidente do Conselho Curador, sobretudo de interferência na faculdade. Essa mantenedora, essa fundação que tem o papel de manter a faculdade funcionando, com os seus cinco cursos, tem medicina, tem enfermagem, tem radiologia, tem fonoaudiologia e sistemas biomédicos, de biomédicos, que é um curso também importante dentro da faculdade. Por isso que se chama, exatamente, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A crise lá é profunda. São várias as denúncias, Sr. Presidente. O Ministério Público está investigando, porém, nós temos que reagir. Eu estou, inclusive, convocando aqui o presidente do Conselho, que é o Sr. Tonico Ramos, que, inclusive, já foi deputado aqui, foi presidente da LESP, para que ele venha explicar aqui, nas comissões permanentes da LESP, o que está acontecendo nesse Conselho. Porque essa faculdade, ela cumpre um papel importante de formação de pessoas na área médica para o nosso Estado e para todo o Brasil. Tenho aqui um manifesto, inclusive, Sr. Presidente, que é do Corpo Docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e também do Simpro. O que eles estão pleiteando aqui? Olha, são seis pontos. O afastamento imediato do presidente do Conselho, curador, Sr. Tonico Ramos, e todos os citados no processo, de forma a garantir uma investigação sem interferência. Segundo, cumprimento integral ao Estatuto da Fundação, o qual estabelece que, em caso de afastamento do presidente da diretoria executiva, quem assume é o vice, não ocorrendo vacância no cargo. Terceiro, fim das intervenções do Conselho curador nas questões acadêmicas da faculdade. Isso é sério, Sr. Presidente, porque o Conselho está interferindo no processo pedagógico, demitindo professores, inclusive. Olha a sua gravidade da situação. Quarto, implementação de representação acadêmica da faculdade no Conselho curador. Logicamente, isso é importante, tem que ter gestão democrática numa instituição de ensino. É muito importante a participação dos professores e dos alunos no Conselho, porque toda a fundação é organizada para manter a faculdade. Então, nada mais justo. E é o que determina a lei, a lei de diretriz e base da educação nacional. É muito clara, um dos seus grandes princípios estabelecidos, lá no artigo terceiro da LDB, é exatamente isso, a gestão democrática da escola pública, do ensino público. Quinto, divulgação da auditoria do balanço da faculdade, da fundação. E prestação de contas para a comunidade acadêmica. Tem que ter transparência. Não é possível. E, sexto, garantia de preservação do corpo docente durante todo o período de apuração das denúncias, em comprometimento com a qualidade do ensino e respeito aos processos pedagógicos em curso. Então, esse é o manifesto, senhor presidente, que nós recebemos dos alunos, dos professores, e do SIMPRO, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Então, nós estamos tomando aqui várias medidas. Vamos realizar na próxima semana uma audiência pública, na próxima quarta-feira, em defesa dos alunos, dos professores, da comunidade acadêmica. Estamos já fazendo também, já protocolamos a convocação do presidente curador, que tem várias denúncias contra ele, denúncias que estão sendo apuradas, inclusive, pelo Ministério Público Estadual. Então, senhor presidente, a defesa dessa faculdade tem que ser a defesa de toda a sociedade, porque é uma faculdade importante na área médica, na área da medicina, e a Assembleia Legislativa tem que participar dessa luta, por isso que nós estamos tomando todas essas providências. Muito obrigado, senhor presidente.